O sistema é bruto, meu amigo, é pra qualquer um, pelo carinho da sua audiência, pela confiança da sua denúncia, sempre, viu? 99941-1410, 99941-1410, esse é o Zap do Povo, começa a mandar aí a sua mensagem, sua informação, a sua foto, a sua selfie, pra gente mostrar no Zap do Povo aqui, tá bom? Brutinho! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! E aí, tá animado, meu irmão? Legal! Hoje é sexta-feira, né? Sextou! 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 Vamos lá, Almeida! E aí? Depois daqui, eu fudia... Dá uma curtidinha de leve, né? A gente merece! A gente merece, a semana toda aqui na batalha. Exatamente! Não é não? Hoje é sexta-feira! Vamos nessa! Então, gente, agora você tem que tomar, ô, água refrigerante, né? Ah, vou beber água! É, você é bem saidinho, viu? Eu vou ficar devagar! Vai devagar! Boa! Vai levar namorada? Eu acho que não, viu? Como é, rapaz? Vou ficar, na verdade, de boa! Vai ficar de boa? É! Ah, rapaz, você é saidinho demais, hein? Ô, hoje é sexta! Ou o quê? O Ziel! O Ziel? É bueno! Tá raro! 9, 9, 9, 4, 1, 14, 10, esse é o zap do povo, vai mandando aí, vai mandando aí, viu? Ó, e hoje é sexta-feira, sabe como é que é? Tem novidade! E tem até um quadro novo aqui no programa, que é o Catapol, que vai falar aí de umas tretas do pagode hoje, hein? Vai ter umas tretas do pagode hoje aí! Cadê? Tem um trechinho, não tem nada, né? Não tem nada, né? Cadê? Cadê? Depois disso, o cantor Elder Marcos, da banda Invasão, largou uma direta e indireta, fazendo a versão da música, dando a entender que Manuel, interpretado pela La Fúria, era homossexual. Para aí, rapaz! Vocês já querem começar o programa desse jeito, hein? Pelo amor de Deus! Para aí! Para com isso! Para com isso! Ah, Manuel, vem cá, vem cá, vem cá! Agora tem também muita música... Seu Wilson! Alô, Ziel! Alô, meu brother! O sistema é bruto! O sistema é bruto! Rapaz, obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado pelo convite! Rapaz, excelente! Faltando aqui! Já acompanho vocês há muito tempo! Que massa! E vocês fazem a música sensacional, viu? Que massa! A gente tá aí com essa retomada aí, com toda a força dessa música, que é a nossa música baiana, uma música que a gente acredita que tem aí uma força muito grande, que na realidade, Ziel, foi a música que durante muitos anos foi a maior, digamos assim, a música que mais vendeu, né? Em todo o Brasil! Em todo o Brasil e em alguns lugares do mundo, né? Do mundo também! E a gente retoma, né? Seu Wilson vem retomar esse projeto aí! Porque é a nossa cultura também, né? Com certeza, com certeza! Pois é, quem tá aí com você? Quem tá aqui comigo é Vaguinho, nosso guitarrista! E aí, irmão? Beleza? Beto Lele, né? Que tá com a gente aí também! Então, beleza! Ó, tem até um clipe aí rolando com o Norval Lélis aí! É, a gente lançou hoje o clipe e, graças a Deus, estamos aí com mais de 16 mil visualizações já no YouTube! Lançando hoje! Lançando hoje! Lançando hoje! E vem cá, qual é a plataforma? Tá lá no YouTube? Tá lá no YouTube, né? A gente lançou hoje no YouTube! Como é o nome do clipe? É Entre a Lua e o Mar! Sobe o som! Sobe o som! Percebi que o seu brilho vem lá do céu E foi assim que o mar te conheceu E ele então compreendeu Que era longe demais E entendeu que não podia te tocar Mas podia te admirar Essa é a lenda do amor E da lua e do mar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Essa é a lenda do amor E do Wilson e do Paul Welles, é isso? Isso aí, essa música é uma composição minha É uma música que, como eu te falei Eu me preocupo muito com essa questão das letras Do romantismo, da poesia na música baiana E aí eu convidei o Durval Que é um grande amigo de muito tempo E ele participou, entrou de cabeça no projeto Cantou, gravou guitarra Gravou violão, tocou gaita E o clipe tá assim, rapaz Uma surpresa grata A gente postou isso hoje, meio-dia E tamo aí com mais de 16 mil visualizações já Massa, viu? Então vai lá no YouTube também Tá lá, ó Seu Wilson lançando hoje Esse clipe aí sensacional Com o Durval Lelis Qual é o nome da música? Entre a Lua e o Mar Entre a Lua e o Mar Vai lá, vai lá Compartilha também Compartilha, dá o like Faz o que você quiser, tá bom? Pois é, meu amigo O sistema aqui é bruto Seu Wilson vai cantar muito A gente vai conversar sobre a história da banda também Daqui a pouquinho Atenção Bahia Atenção Sergipe também, hein? Atenção Sergipe, meus amigos Sergipanos De Tobias Barreto De Estância De Aracaju Tantos lugares aí Que também alcançam aí A banda Bahia E banda Sergipe também Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Seu Wilson tem mais aqui, hein? 99941-1410 99941-1410 Ó, seu Wilson Daqui a pouquinho, tá bom? Tá certo, tamo aqui Vai cantar Vai, vai, vai Vamos explodir isso aqui Vamos explodir isso aqui Vamos lá Tamo junto Valeu, meu irmão O sistema é bruto, hein? Pra compreender Cadê, cadê o meu amigo Marcos Valentim? Já tá aí? Meu amigo Marcos Valentim? Meu Deus do céu O que é isso? Em Feira de Santana Pegaram uma quadrilha Com a máscara do pânico É isso? Com máscara do pânico Assaltando com máscara Era só o que faltava O bandido tem criatividade para o mal Mas para o bem, amigo Sempre deixa desejar Boa tarde, o Ziel Boa tarde, amigos ligados no Brasil Gente da Bandi Estamos aqui em Feira de Santana Policiais militares da 65CIPM No comando do soldado Denilson Trouxeram aqui pra delegacia Um elemento Armado com revólver calibre 38 E uma escopeta de uso artesanal Como se não bastasse Ele também usava uma máscara do filme Pânico Para poder assaltar as suas vítimas Ele usa pra... Ah, pra colocar na munição Bola de gude, né? Vem com a mão Ele usa o que que ali? Ele usa essas esferas aí de vidro E aí a esculeta Vai conhecer um disparo Regival do Lago Santos Portanto, aqui o homem da garroncha E aí, quanta situação aí dessa arma Aí tu botava a bola de gude dentro O que tu fazia ali? Me conta, foi que tu fez aquela arma? Arma da minha não, velho Não, aquela garroncha ali Só quero saber como é que tu fez ali Não é minha não De quem é então? Sei E o 31-2? Sei Mas é de quem? Outro sargento aqui Ele falou que é sua Tudo a sua ali A arma, a droga Ele ia matar quem, rapaz, com essa arma? Você agora fez armatezanal, é? Sua Serra Liga não Oi? Sua Serra Liga não Sua E quem fez pra você então? Tu encomendou e mandou fazer? Pergunte se ele achou alguma coisa em minha casa E achou com quem então? Trouxe com você, tá com você, né? Não vai declarar não, velho Não tem nada declarar não Eu ia matar quem com essa arma? Estava metendo assalto, velho? Sua Liga não, eu sou trabalhador, rapaz E essa arma é o que então? Trabalha com o que? Trabalha com arma? Que tipo de serviço tu faz com essa arma então? E aí tu fala que é trabalhador Tá ligado que do Petro da 65 é daquele jeito, né? Caiu com duas armas Um artesanal e outro aí de verdade mesmo Toda por cima aí, a 32 Toda municiada Quem é o desafeto aí que tá fazendo raiva pra você? Preso aqui em flagrante Pela equipe do Petro da 65 CPM em Feira de Santana Que não dorme em serviço Esse elemento diz que não é serralheiro Mas não encomendou a arma aí Essa escopeta aí, artesanal Que mata, viu? Uma boa esfera de gude Colocada ali para detonar a cabeça do seu desafeto Pois é, o cara com uma escopeta artesanal Máscara do pânico Como eu digo sempre, né? Que tá do lado do mal Com uma criatividade terrível Cadê a máscara aí? Pode jogar a máscara? Pode jogar a máscara? Pode jogar o rapaz aí? Meu Deus do céu Isso aí foi em Feira de Santana Em Feira de Santana Tá se especializando nisso, né? Graças a Deus que tem policiais Que tá doante lá Tem a Rondesp também Tem os policiais civis Delegados competentíssimos Olha aí, ó Tô falando de arma artesanal Ali tem um calibre Aproximadamente Calibre 12 E máscara do pânico E máscara do pânico pra assaltar Em um revólver Calibre 38, né? Meu Deus do céu Ó, até pra ele fazer isso aí Ele tem que gastar, né? No mínimo aí Ele gastou uns 2 mil reais Pra ter isso aí Agora não pega os 2 mil reais Pra montar uma guia Pra montar um, né? Um serviço, trabalho, né? Aí depois Ah, o Zéu não tem trabalho Não tem trabalho É, mas tem dinheiro Pra comprar arma E assaltar pais e mães de família Como aqui em Salvador Tem aí uma quadrilha também Especializada em assaltar Carros de aplicativo É isso mesmo Carros de aplicativo Aí teve um que foi assaltar Um carro do Uber Chegou, amigo Assaltou Mas a polícia é atuante E agora tá na delegacia O sistema é bruto, vai! Olha só, o Zéu Estamos aqui no bairro de Piatã Ola Marítima de Salvador Aqui Com as imagens de Jefferson Jeg É a Rua da Gratidão Aqui tem acesso Da Orlando Gomes Avenida Até aqui O bairro da Paz A situação aqui aconteceu No início desta semana Mais um roubo de veículo Aqui na capital baiana Bom Aqui Neste edifício Exatamente Na portaria Do condomínio Dois elementos Eles estão em um carro Eles fecham Este veículo Que pertence Ao motorista de aplicativo Ele estava deixando aqui Moradores De este edifício O que aconteceu Eles Param na frente Do veículo Que foi roubado Saem do carro E tomam O veículo De assalto E ainda por cima Osiel Eles roubam Os pertences Dos moradores Aqui do condomínio Que estavam saindo De uma corrida Do aplicativo Os moradores do condomínio Estão com medo Pessoas que trabalham Aqui nessa rua Da gratidão Também encontram-se Apreensivos E pedem Mais policiamento Aqui no bairro De Piatã Eu acho que deve ter Mais policiais Uma ronda Trabalhando Para proteger Os moradores Porque aqui tem Muita família De bem Varia muito Dos horários Realmente A noite A gente tem Menos fluxo De carro De pedestre Então devido A essa situação E a iluminação Também ser baixa A gente sente Que a gente Tem uma tendência De ter uma área Um pouco mais insegura Principalmente Para quem está Chegando de carro Para entrar no condomínio Para quem Resolve dar um passeio Na rua Então existe realmente Essa insegurança Você confere tudo Na tela Do Brasil Gente Ó Quem está dirigindo Carro de aplicativo É só que está querendo Pelo menos Um sustento melhor Para a sua família Você está tendo Outro emprego Ou não Devido a tantos Empregos São mais de 13 milhões E meio De desempregados Nesse país E as pessoas Querem no mínimo A sobrevivência O cara está lá Trabalhando Ainda vem Marginais E essas quadrinhas Estão ficando Mais especializadas Ainda Pode botar a imagem Lá Olha a imagem Olha a imagem Eles estão Eles estão Para tudo ou nada Estão para tudo ou nada E claro Esse tudo ou nada Pode ser Também Uma bala Na cabeça Do trabalhador Olha lá Como eles agem São frios E se Eles Supor que o Motorista O aplicativo Está reagindo Ou vai reagir Eles metem Bala mesmo E a gente está falando Do carro Do cara Ou muitas vezes É alugado Ele vai ter que pagar No mínimo No mínimo A calção do seguro No mínimo Ou seja Prejuízo Para o trabalhador Prejuízo Para o pai de família E ainda tem gente Que defende bandido E ainda tem gente Que defende bandido Você viu Aquela imagem lá Pode voltar a imagem Olha o que eles fazem Eles estão fazendo isso Com motoristas De aplicativo Gente que está Tentando Noite e dia Levar pelo menos O lente das crianças Eles não tem pena não É assaltando Trabalhador mesmo Alzeel não O bandido Ele assalta A granfinada É granfinada não É assaltando Batendo Humilhando O pai de família Trabalhador Nesse caso aí Motoristas de aplicativo Uber 99 Tantos outros Que existem por aí E vocês tem a minha Solidariedade E ó Assim como é com motorista De aplicativo É com taxista também Tem que fazer blitz Por isso que eu acho Que tem que ter blitz mesmo E não é pra IPVA Não é nada disso É pra pegar marginal Blitz tem que ter O fundamento principal Não é IPVA A blitz O fundamento principal É pegar marginal É pegar bandido Tem que ser isso aí O sistema é bruto demais 99941-1410 99941-1410 Meu amigo brutinho Qual o zap do povo? É o 99941-1410 Já tem zap do povo? Tem zap do povo? Como é que é? Já tem? Então vamos lá Com o zap do povo 99941-1410 Você está na band Foi lá na folia Que eu podia entender O que eu segui Que é pra você Subi e desci aí Até o chão Batia gostoso Na palma da mão Diga aí Eu estou na band Eu estou na band De banda, de banda, de banda 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 De banda Até enganchou a música aí Enganchou a música É muito emoção É muita emoção 99941-1410 99941-1410 Esse é o zap do povo Manda sua selva Manda sua informação Sua denúncia Está chegando aqui pra mim Bota a música do terror aí Um pouquinho Bota a música do terror E tem uma liminar Que acabou de ser deferida Contra sites Da capital E do interior Por fake news Fake news Tem um site aí Grande Grande Tudo é grande E receber uma Rebordosa desse momento aí Com um negócio de fake news Epa Podem me chamar de sensacionalista Que eu grito Que eu espelhei De tudo, né, Brutinho Claro, mas aqui Você só mostra a verdade Mas só mostra a verdade A gente pode ter mil defeitos Mas mentira Aqui ninguém trabalha com mentira não Só um aviso, né, Brutinho Com certeza E o sistema É bruto Pra qualquer um Viu? Nós vamos de música Daqui a pouquinho eu falo Desses fake news por aqui Porque não tem nada de fake É Seu Wilson Bora, Ziel Vamos lá Vamos lá A música baiana de qualidade Que não é nada de fake É original, né Original, original Vamos lá Vamos de música Vamos de música Então solta aí, meu irmão Vamos lá Vamos com Seu Wilson Aqui no Brasil, gente Bahia e Sergipe Vamos abraçar, hein É a nossa cultura Seu Wilson Caminhava na areia E percebi O seu brilho lá no céu A sua luz Aqui tudo clareia E a sua cor Se espalha por todo o ar E foi assim Que o mar te conheceu E ele então compreendeu Que era longe demais E entendeu Que não podia te tocar Mas podia te adivinhar Essa é a lenda do amor E outra lua e o mar Lá, 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 lá La, lá, 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 lá Lá, 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 lá La, lá, lá, lá Essa é a lenda do amor E outra lua e o mar Lá, 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 lá. Essa é a mesa do amor entre a lua e o mar. A sua luz aqui tudo clareia. Sua cor se espalha no ar. E foi assim que o mar te conheceu. E ele então compreendeu que era longe demais. E entendeu que não podia te tocar, mas podia te admirar. Essa é a lenda do amor entre a lua e o mar. Lá, 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 lá. Com o seu Wilson aqui na Band Rapaz, show demais, hein? Show demais Gostou, Zé, da música nova? Excelente, gostei muito do clipe também Foi produzido como? Como é que foi isso? Esse clipe, na realidade, a gente Na realidade, a gente ia gravar música A gente teve a ideia Já que vamos gravar a música A gente convidou o nosso amigo Guirotti Que você deve conhecer demais Grande amigo Eduardo Guirotti E aí ele fez essa produção pra gente E ficou esse super clipe Do Val entrou de cabeça também Na realidade, esse clipe foi produzido No primeiro semestre Mas como o primeiro semestre fica sempre aquele clima de São João E aí a gente disse Vamos segurar a música pro segundo semestre Porque no segundo semestre a gente tá com um projeto de verão Que tá rolando de 15 em 15 Ali na Mundo de Musque Bar Fica ali no Buleval 61 Aqui em Salvador Aqui em Salvador Inclusive queria te convidar Olá Dia 17 agora é o próximo, né? Nós vamos ter de convidados lá O Léo da Estaca Zero E a Gil Melanja Que acabou de confirmar com a gente Semana passada tivemos o Tatal E o Pierre Ronassi E tá sendo assim um super resgate Dessa coisa da música baiana mesmo Tá sendo muito legal Lotada a casa O pessoal da revista Let's Go nos apoiando E assim, tá sendo assim muito gratificante Porque a gente tá vendo que as pessoas estão indo para ouvir música baiana Não, e eu vi vocês um dia em uma praça Num projeto... Na praça, na Pituba Sim, sim E as famílias Boa Praça, projeto Boa Praça E as famílias também escutando a música Isso, 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 isso E no Carnaval também Esse ano a gente voltou para o Carnaval Depois de 10 anos aí parados, né? A gente voltou para o Carnaval E foi uma surpresa muito grata, assim Porque as pessoas queriam ouvir essa música As pessoas de fora, os turistas, né? E pediam para a gente para tocar esse tipo de música Não desmerecendo o sertanejo, o pagode Eu acho que tem espaço para todo mundo Mas tem espaço para a nossa música também A gente precisa valorizar esse produto Que é um produto tão rico culturalmente É um produto que pode ser feito com tanta maturidade musical Que pode ser feito com tanta, digamos assim Com tanto brilhantismo, né? Vem aí as forças, assim, de fora daqui da Bahia Que estão impulsionando esse movimento de novo, né? Pessoas como você que apoiam, né? Sem dúvida A gente está aqui para apoiar mesmo A nossa cultura A gente tem que dar valor à nossa cultura Sim Nossa cultura sim Daqui a pouco a gente conversa mais com o Seu Wilson Aqui na Band Ó, o pessoal está pedindo muito o número de contato com vocês Através de quem? Tem rede social também? Tem, tem rede social A gente tem o nosso Instagram Que é arroba Seu Wilson Como escreve mesmo É S-E-U-I-L-S-O-N-S-O-N-S-E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- Coloca tudo aí nos caracteres aí, tá bom? É isso? Como é que é, rapaz? Polêmica? É polêmica mesmo no pagodão, é isso? Não, não acredito nisso. Vocês vão tocar nesse assunto aqui hoje? Não faça isso comigo, não. Os caras já estão querendo me matar aí por causa do negócio da galinha do Vitória. Manuel? E agora vão querer me matar? Então vamos bitervá-lo. Daqui a pouquinho a gente vem com essa polêmica. A crise no pagode baiano é tanta que os cantores já começaram a brigar entre si. E não é uma briga qualquer. O nível é bem abaixo do que esperávamos. É um pegando a música do outro, indireta nas redes sociais e tudo mais. A bola da vez, a música Manuel, interpretada por MC Queron, que a banda La Fúria pegou, regravou e os dois lançaram.